Bom dia, galera! Meu nome é Milena Teruel. Estamos começando mais um Bom Dia Fábio dessa semana. Vamos que vamos. Já vou começar falando um pouquinho do que vai rolar nas nossas programações, tá? Então, vem comigo. Às 13 horas é hora de Momento Nostalgia com o nosso DJ Tessio Queiroz, tá bom? Então fiquem ligadinhos aí pra não perder a nossa live do Momento Nostalgia às 13 horas. Às 14 horas teremos o programa Trilhas Sonoras com a Mariana apresentando pra gente, apresentando mais um pouquinho sobre a história das trilhas sonoras de algum filme aí que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Às 15 horas temos o programa Momento Rock com a Ana Cavalcante e o Fernando apresentando pra gente aí da melhor forma e apresentando, né? Falando um pouquinho sobre mais um assunto muito, muito, muito interessante aí desse universo do rock. Às 17 horas temos o programa Hora do Terror, tá bom? Com mais, com diversos contos horripilantes aí pra vocês. Então não percam às 17 horas, Hora do Terror. Às 19 horas temos o programa, né? Então, né? Nossa live interativa aí com o Bruno Mendes apresentando pra gente, com diversos quiz. Enfim, muito, 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 muito bacana. Não percam às 19 horas, tá bom? Às 20 horas eu venho com vocês pra gente finalizar essa semana maravilhosa com muitas dicas culturais aí pro final de semana. Hoje também é dia de hashtag Mão da Massa e hashtag Biblioteca, tá? Então fiquem ligadinhos que a qualquer momento os programas vão ao ar com mais temas incríveis pra vocês. Vamos agora ouvir uma música na voz do Douglas e eu venho então falar toda a nossa programação do final de semana. Fala assim, hein? Eu não sei se bem de Deus do seu cara azul Ouvirá nos olhos meus esta cor que azul leja o dia Se acaso anoitecer e o céu penteiro azul Entre o mar e padecer A onda marinha vai na mar A vez ia estar ali Um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate e fica a pé Assim que direi Até o sol nascer Amarelinho Que manda um vizinho Sedinho, sedinho, sedinho Corre pra dizer pro meu vizinho Dizer assim o amor É azulzinho Até o sol nascer Amarelinho Que manda um zinho, sedinho Corre pra dizer pro meu vizinho Dizer assim o amor É azulzinho Isso é boa Vamos que vamos então A programação do sabadão Começando pela fábrica de cultura Parque Belém Às 10h30 quem vai estar fazendo um show maravilhoso lá vai ser a Juliana Lima Cantando um pouquinho de forró pra gente, tá bom? Então não percam É a partir das 10h30 no Parque Belém Juliana Lima A segunda apresentação vai estar rolando na fábrica de cultura do Itaim Paulista Com cantor Dog A partir das 11h30 da manhã A terceira apresentação vai rolar na fábrica de cultura da cidade Tiradentes Com cantor Dog Cantando um pouquinho de samba rock pra gente A partir das 13h A quarta apresentação vai ser na fábrica de cultura da Vila Curuçá Com o artista Thaís Góes A partir das 14h30 A nossa quinta e última apresentação vai rolar na fábrica de cultura da Sapopemba Com a banda de rock Pamplona A partir das 16h Vamos então a nossa programação do Domingão Começando pela fábrica de cultura Parque Belém Quem vai estar cantando do Domingão lá vai ser o Kojak na cena Cantando um pouco de rap pra gente A partir das 10h30 da manhã A segunda apresentação vai ficar por conta do Cantor Dog Dessa vez na fábrica de cultura da Vila Curuçá A partir das 11h30 da manhã A terceira apresentação vai ser na fábrica de cultura do Itaim Paulista Com o artista Wellington Serqueira Cantando o melhor do gospel pra gente A partir das 13h A nossa quarta apresentação do Domingão Vai ser com a Thaís Góes Dessa vez na fábrica de cultura da Sapopemba A partir das 14h30 A nossa quinta e última apresentação do Domingão Vai ser com o Cantor Dog Lá na fábrica de cultura da Cidade Tiradentes A partir das 16h Lembrando que esses shows são pra vocês assistirem Através da nossa transmissão ao vivo No Instagram Arroba Fábrica de Cultura ZL Tá bom? Vamos ouvir mais uma música na voz de Douglas E eu venho então pra finalizar com as nossas dicas da manhã Tem noites que a gente acorda com medo do escuro Assim ó, todo mundo Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro Então quando a gente acorda acende a luz pra ver Ei, ó Perceba que já tenho tudo e só falta você Acorda o mar, céu azul Acorda o mar, céu azul Tem noites que a gente dorme e sente-se inseguro Tem noites que a gente acorda com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro Então quando a gente acorda com medo do escuro Então quando a gente acorda acende a luz pra ver Tem noites que a gente acorda com medo do escuro Com o seu corpo nu Não esquece, hein? A primeira dica aí da manhã é pra falar pra vocês Que hoje é dia de sexta sem lei Lá na plataforma Twitch, tá? Num programa da Peach Por volta das 21 horas Então fiquem ligadinhos lá pra tá acompanhando os programas A segunda dica dessa manhã é pra falar que tá rolando Um projeto chamado Cine África Que eles disponibilizaram vários filmes africanos online e de graça Até o dia 2 de dezembro, tá bom? Então vou deixar o site aqui pra vocês Pra vocês estarem assistindo aí essas produções maravilhosas, tá bom? Então não dá pra perder, hein, galera? A minha terceira e última dica dessa manhã é das lives do dia, né? Quem vai tá fazendo live hoje É o Gustavo Lima e o Daniel no YouTube, beleza? Então não percam hoje live do Gustavo Lima lá no YouTube, belezinha? Finalizo aqui então mais um Bom Dia Farcas O último dessa semana, tá? Então espero que vocês curtam aí toda a nossa programação de hoje Do final de semana, de todos os dias, beleza? Beijo grande pra vocês Tchau, tchau e até mais tarde! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho